Olá, meu nome é Juliano, eu trabalho na Tênico Automotive, que fornece componentes automotivos da marca Monroy, que são os amortecedores, da marca Monroy Axios, os componentes de borracha e também da marca Walker, sistemas de exaustão. No vídeo de hoje nós vamos mostrar as consequências no amortecedor do acerto de cambagem que normalmente é feito hoje nas oficinas e também nos centros automotivos. Quando então vai se fazer o alinhamento do veículo, nós temos ali vários ângulos que tem que ser ajustados e um deles é o ângulo de cambagem. O ângulo de cambagem então é o ângulo da roda em relação ao pavimento por onde ela está trafegando. Se esse ângulo estiver fora, se esse ângulo estiver desajustado conforme os padrões estabelecidos, além de você ter uma dirigibilidade ruim, ele também causa desgaste irregular nos pneus. Então, no momento de se corrigir a cambagem, o processo mais comum atualmente é instalar aquela ferramenta hidráulica, que hoje se fala muito que é o ciborgue. Então, uma parte da ferramenta é presa no tubo do amortecedor e uma outra parte é presa ali no cubo de roda. Então, o que ela vai fazer? O amortecedor que estava montado lá na suspensão, aqui na parte superior ele estava fixado no coxim, e aqui na parte inferior então, muitas vezes ali na manga de eixo da roda dianteira. Então, na hora de fazer essa correção, eles pegam e entortam o ângulo de trabalho do amortecedor, né? Muitas vezes trazendo para frente ou para trás. É o que você está vendo aí nessa movimentação lateral, ok? Então, toda vez que você fizer essa correção, primeiro, você vai danificar o tubo do amortecedor. Você já vai ter um amassamento aí do amortecedor. Mas tudo bem, isso por enquanto é apenas visual. O grande problema está no ângulo de trabalho do amortecedor. Como nós falamos aqui agora, na parte superior, o amortecedor ele é preso no coxim de fixação do próprio amortecedor. Então, quando você muda esse ângulo, eu estou alterando, vou até colocar de lado aqui, eu estou alterando esse ângulo de sustentação, esse ângulo de trabalho. Se eu puder até utilizar uma expressão manual aqui, a haste normalmente trabalharia reta, em cima da sua linha de centro. Quando eu faço aquela correção, então, de cambagem, a haste agora, ela vai começar a trabalhar lateralmente. Onde apenas uma parte aqui, uma superfície da haste, é que começa a ter um contato muito mais intenso ali com o guia da haste e também com o retentor. E a causa disso, você já sabe, um azulamento da haste. A haste começa a ficar azulada, ela começa a ficar amarelada. Então, aí já é um sinal de desgaste, é um sinal de que você tem que trocar o amortecedor. Se você mudou o ângulo de trabalho da haste, automaticamente aqui também, o pistão agora, a válvula do pistão, ela começa também a trabalhar forçada dentro do tubo. Então, o desgaste dela é ainda maior. Então, se aquele amortecedor duraria mais dois anos, três anos, agora ele vai durar bem menos, porque ele está trabalhando totalmente forçado. O que eu quero dizer aqui, gente, é que quando o carro está com o ângulo de cambagem fora, é porque algum componente está danificado. Você pode ter ali um pivô, você pode ter uma bucha de bandeja, você pode ter uma própria deformação no amortecedor, uma mola cansada. Então, sempre que estiver fora, é muito importante você descobrir a origem desse desalinhamento. E não simplesmente ir lá diretamente corrigir no amortecedor. Por quê? É o amortecedor que está pagando sozinho por todo esse desajuste, por todo esse erro aí, né, que está na suspensão do carro, tá? E quando você corrige, então, entortando o amortecedor, você viu que você provoca danos na peça. Então, sempre que possível, faça uma boa inspeção no carro, verifique se os componentes estão realmente em ordem, para que depois, então, você possa substituí-los e aí corrigir a cambagem de forma correta.